Olha, atenção você que é uma boa notícia agora, uma boa notícia para quem está sempre cobrando segurança pública, mais polícia na rua e para quem também tem um sonho de ser um policial militar. Olha, tem concurso público aqui, viu? O governo do estado vai estar contratando 3 mil pessoas para trabalhar na área da segurança. Ainda não foram definidas as datas do processo seletivo, mas já é bom você ir dando uma estudada aí e acompanhar aí as datas das provas do concurso e boa sorte para você. Roda o VT. O anúncio foi feito hoje cedo pelo governador Ratinho Júnior. Devem ser contratados 2 mil policiais militares, 400 bombeiros, 50 delegados, 50 papiloscopistas e 300 investigadores. O reforço dos recursos humanos tem uma única finalidade, é melhorar a qualidade do atendimento. Um dos nossos objetivos, como eu tenho falado em todas as entrevistas, é garantir excelência no atendimento ao público. Para o comandante da PM, Coronel Péricles de Matos, o aumento no efetivo garante qualidade de vida, não só para a população, mas também para a tropa. Esses novos recrutas, esses novos policiais poderão dar mais tempo para que o policial, hoje de serviço, tenha o seu tempo de descanso junto à família. O departamento penitenciário também terá aumento no efetivo. Serão contratados 238 agentes de cadeia. Dentro do planejamento, nós estamos conseguindo fazer um policiamento e uma segurança pública moderna para o bem dos paranaenses.